Rio, início da década de 1960, os antigos colegas de escola Marcos Valle e Edu Lobo se reencontram no ônibus e engatam uma conversa sobre música, terreno no qual começavam a se aventurar. Pouco tempo depois, Edu apresenta a Marcos outro amigo, filho de Dorival Caim. Formava-se ali o trio que pouco depois se desfez, e que se reencontra em Edu, Dori e Marcos Biscoito Fino. Lúcio Alves e Dick Farney eram os caras modernos na época, lembra Dori? Lúcio acabou virando diretor da TV Rio, então quando soube da nossa brincadeira de garotos, chamou a gente pra tocar num programa. Mas pouco depois o trio se desfez e saímos cada um para um lado. Leia mais, crítica, Edu Lobo, Dori, Caim e Marcos Valle e encontro de alto nível Havia muita concentração de apartamento, muita atenção à composição nas reuniões. E muitas vezes estavam caras que a gente admirava muito, como Tom, Baden, Lira, havia uma responsabilidade de mostrar coisa boa, Dori e Caim e compositor e que lados? Tornaram-se cada um no seu caminho, parte de uma geração histórica. De suas mãos, naqueles primeiros passos, saíram clássicos como, Viola e Luarada, Arrastão e, Salveiros, havia muita concentração de apartamento, muita atenção à composição nas reuniões. E muitas vezes estavam caras que a gente admirava muito, como Tom, Baden, Lira, havia uma responsabilidade de mostrar coisa boa, conta Dori. Juntos, aprendiam um com o outro, Dorival era uma das minhas grandes influências, diz Marcos. Ouvir o violão de Dori que carregava aquilo ao mesmo tempo que trazia coisas novas, era mágico. Era como se juntasse meu passado e meu presente, e Edu com aquela coisa pernambucana, com canções que já eram lindas. Dori resume. A gente não se juntava com pisador de bola. Disco começou a nascer em show de Marcos e Stacey Quente com o fim da breve vida do trio, eles seguiram. Dori refinando seu caminho como arranjador, Marcos numa trajetória de sofisticação pop e Edu, entre outras coisas, erguendo uma catedral com suas parcerias com Chico Buarque, cruzando-se aqui e ali, mas nunca como na brincadeira de garotos. Dorival era uma das minhas grandes influências, ouvir o violão de Dori que carregava aquilo ao mesmo tempo que trazia coisas novas, era mágico. Era como se juntasse meu passado e meu presente. E Edu com aquela coisa pernambucana, Marcos Valle, compositor, o disco começou a nascer exatamente quando os três se encontraram no palco, como no início dos anos 1960. Marcos convidou os outros dois para um show que fazia com a cantora Stacey Quente. Foi muito bonito, ensaiamos pouco e rimos muito. Lembra Marcos? Edu me falou da ideia de fazermos um disco no palco, eu tocando piano. Anunciei ali mesmo. Edu, Dori. Marcos escolheu duas músicas de Dori e duas de Edu que seguiram a mesma lógica. O exercício de perceber os olhares de compositores tão pessoais e tão artisticamente íntimos sobre a obra do outro. Gosto das coisas mais lentas, é meu barato, diz Dori que entre outras, escolheu o bloco do eu sozinho e, na ilha de Lia, no barco de rosa. Marcos acentuou o balano de alegre menina e corrida de jangada, mas buscou outras conexões, canto triste, do Edu, conversa com a minha, eu preciso aprender a ser só, é da mesma época. Entre as escolhas de Edu, estão, viola e lourada, e, velho piano, cada um fez do seu jeito, mas na verdade a gente já sabia da visão de cada um, e se juntou por isso, diz Dori, reafirmando a intimidade.